Que é o Cars Drifting Simulator, ele é um jogo onde a gente pode trabalhar com o carro sem baixado, é isso mesmo A gente pode pegar nosso Uno quadrado, nosso Uno duas portas, pegar nosso Saveiro Cross pra dar um rolê na cidade E fazer alguns correm, alguns trampos ali na cidade Então galera, bora deixar já o like no vídeo, vamos botar a meta de 5 mil likes ainda hoje nesse vídeo Será que a gente consegue essa meta? Então estamos aqui no menu do jogo, tem algumas opções aqui ó Se eu vir tem os créditos, créditos especiais e tem os gráficos aqui que a gente pode modificar um pouco Então galera, bora clicar aqui no jogar e vamos ver, olha só Aqui já é a concessionária do jogo, a gente pode escolher carros né Se eu não me engano tem apenas dois carros apenas nessa versão que é uma pena né Tem bem pouco carro, tem apenas dois Galera, eu vou pegar primeiro a Saveiro, sério, eu vou pegar primeiro a Saveiro Depois eu pego, sei lá, eu posso pegar depois o Uno Então bora escolher primeiro a Saveiro Tem um personagem aqui, tem um cara estátua, não sei porquê O cara tá tipo um arbusto né, igual quando tem aqueles arbustos lá, aqueles espantalhos de milho Que tá com os braços abertos, parece um espantalho Minha nossa cara, bora selecionar aqui a Saveiro Cross Então selecionei ela aqui, vamos esperar carregar E tá muito da hora o jogo, olha só E uma coisa que eu não falei pra vocês, que tem aqui um personagem ó A gente pode andar pela cidade do jogo, podemos aqui se locomover ó Olha só como ficou bacana, essa Saveiro Cross galera Eu achei estranho que ela tá pintada aqui as luzes, tá Os caras pintou de esmalte, que que é isso cara O cara pintou de azul, parece, que que é isso velho Caraca, estragaram com a Saveiro Cross, tá azul As luzes, pode ser um xenon meio estranho Tem uma carro assim aqui de som, bora entrar aqui no nosso carro Então tem um sistema de escolher as luzes do celular Ainda está com bugs, então você quer realmente ativá-lo Vamos deixar sim, vamos botar sim Deixe de andar com carrocinha, não Beleza, então pera aí, vamos trocar de câmera ó Olha só como que tá da hora Tem uma tia aqui, tem uma mina sentada aqui com nós Então aqui temos aqui por controle de volante né Será que tem por, ah não tem por set, é uma pena cara Set é muito melhor do que controle por volante galera Sério mesmo Temos algumas opções de abrir porta do carro Depois eu vou mostrar lá fora no sol Então, vamos botar aqui em primeira pessoa E vamos dar uma saidona aqui com a Saveiro Cross E vamos estacionar aqui à esquerda E uma coisa muito legal né, que eu curti bastante Uma coisa que se caracterizou bastante no jogo É o sistema aí de poder trabalhar né A opção de trabalho no jogo Que é uma coisa bem inovadora aí para os jogos brasileiros Que o Causa Baixada do Brasil tá vindo com uma versão assim E amanhã tem vídeo dele Olha só que bacana Pera aí, vamos parar com o carro aqui ó Ó o carro tá andando cara Pera aí, entra no carro, freia Não tem o freio de mão no carro, caraca Não tem freio de mão Primeiro carro que não tem freio de mão galera Não tem freio de mão mesmo Vamos botar aqui ó A gente tem que botar essa câmera aqui de trás Daí a gente consegue sair aqui do carro Pra tá andando ó Olha só essa região Nossa, tá meio que andando Ele tá balançando o carro O que que terá que tem ali dentro ó Será que tem alguma coisa aqui no parta Mala do carro? Acho que não tem nada O carro tá balançando ó Tá dançando o carro Então, olha só Aqui é uma parte da favela do jogo Tem uma mega rampa Que a gente pode estar subindo ali depois Mas então Vamos girar a câmera aqui ó Tá meio travada Gira a câmera Aí girou Vamos entrar aqui no carro E vamos manobrar ele Vamos dar uma saída daqui E vamos pegar um trabalho Com essa saveiro aqui Essa saveiro cross Eu vou mostrar mais coisas do mapa Porque o mapa é bem extenso Então vamos dar ré aqui ó Beleza E vamos botar aqui em primeira pessoa Na câmera de dentro né Que é mais da hora O volante também se movimenta Porém a mão do personagem Não acompanha aqui A movimentação aí do volante Então a gente tem algumas distribuidoras A gente vai trabalhar em distribuidoras Que é o que tá tendo Então temos aqui a primeira Que como é que é o nome? Bebidas Bebidas WZ Bebidas WZ É o nome da distribuidora E tem mais locações aqui Mais locais Pra gente dar uma chegada aqui Vamos dar uma chegada aqui ó Escolha materiais de construção ó Bloco de cimento Pra casa da Maria Aqui há uns blocos de cimento E tem telhas de tinta E canos Distinto pra casa do Bruno Vamos pegar aqui na baria Já peguei aqui Olha só que da hora cara Aqui dentro do carro Vai deixar as coisas Deixa eu mostrar aqui Não tem como movimentar a câmera Que é uma pena Mas eu acho essa câmera aqui Vai mostrar pra vocês ó Mandar aqui pela frente Vamos passar aqui E eu vou mostrar pra vocês Já os materiais de construção Que a gente tá levando Pra Dona Maria E o bacana é que também Tem as oficinas aqui no jogo Tem a oficina aqui De pintar o carro né Vamos passar aqui ó No Pint Car Na subida aqui no Elevacar E vamos pintar nosso carro Deixa a gente entrar na oficina Sim Então a gente tem alguns adesivos Aqui na esquerda e na direita Vamos deixar nosso carro No vermelho mesmo né Dá pra deixar no Vamos botar uma outra cor aqui ó Freia carro O carro não quer frear Vamos deixar aqui Um preto E vamos deixar o carro amarelo Olha só como ficou da hora Vou botar um amarelo mais claro Pera aí Um laranja Vamos deixar um amarelo aqui Ou ao contrário né Que também vai combinar Bastante Vamos deixar ele assim Vamos lá sair daqui ó Ficou um carro bem bacana Ficou um shooting né Umas cores bem chamativas Então não chamativa não Mas Só o rodado Já chama atenção E eu só modifiquei mesmo Tem até também loja de som automotivo Aqui ó Vamos dar uma chegada aqui ó Tem a oficina né Pra modificar Algumas coisas Acho que é suspensão Daí vamos modificar aqui Vamos dar uma chegada aqui Na loja de som automotivo galera Vamos ver como é que funciona aqui Vamos entrar sim na loja de som Tem o som 1 O som 2 Então galera E som aqui novamente Acabou dando um pequeno probleminha Lá o carro saiu do nada E acabou a opção né Deu fechei e abriu o jogo novamente Então vamos entrar novamente aqui No bite card A gente vai pintar nosso carro Vamos passar na lombada ali atrás Será que vai entrar? Não vai encostar? Quase encostou Passou por fininho Ali na entrada Aqui na entrada Vamos subir com o nosso carro Na oficina Vamos frear aqui Freou Freia Vai cair Freou Ok E vamos dar um sim aqui na oficina Na verdade Tipo isso aqui é uma oficina em conjunto Porque tem de pintura Tem ali de suspensão E depois vamos ver outra oficina Vamos deixar aqui cor nosso carro Vamos deixar o neira aqui cor Vamos deixar ele azul Vamos deixar ele azul mesmo E vamos botar Não Vamos deixar branco aqui mesmo E vamos dar uma saída aqui Com o nosso neira Com o nosso uno muito bacana O centrovisor dele não tá Nossa Pintou até o volante Tá ligado? O cara Nossa O cara é uma beleza Pintando Pintou até o volante Do carro Pra vocês terem uma ideia Vamos pegar aqui a esquerda Galera E vamos nessa outra oficina aqui De suspensão automotiva Vamos na passada aqui Vamos entrar aqui Mais uma leva a cara aqui Vamos entrar aqui Freia 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 Carro freia Daí tem aqui as rodas Olha só que bacana É bem da hora mesmo Aqui ó Tem sete opções rodadas Vamos deixar essa orbital Então E vamos sair O carro tá dançando Ele tá pulando Tá dançando o carro Tá achando que tá onde? Vamos dar ré agora aqui Vamos manobrar aqui dentro mesmo Da oficina E depois vamos sair do carro Pra mim Mostrar pra vocês Como que ele ficou Então galera Olha só como que ficou O Uno Eu modifiquei algumas partes dele né Ficou muito da hora Eu não vou colocar som Porque ele vai ser De tela entrega né A gente vai fazer uns corres Aqui na cidade Pra conseguir uma grana Lá na frente ó Tem alguns locais da cidade Depois vamos tá indo pra lá Pra gente tá fazendo Nosso trabalho Tem aqui na frente ó O loja de som Porém eu não vou tá colocando som Porque mesmo Eu vou tá trampando ali Fazer algumas entregas Pro seu João Pro seu Jão ali Então vamos acelerar Com o nosso Neyra aqui E também tem algumas opções Que eu não mostrei pra vocês Aqui ó Abrir o porta-manas Abrir a parte das portas Do carro Dá pra abrir tudo Vamos fechar aqui as coisas E vamos tá pegando Um trampo aqui Nas dois Nas duas distribuidoras Nas duas lojas Que que tão contratando o jogo Tem uma ali Que tem umas bebidas E aqui na frente Tem algumas partes De construção né Vamos dar a chegada aqui E não tem apenas essa Não me engano Tem até um mercadinho ó Vamos pegar o bloco de cimento Vamos pegar esse aqui ó Já botamos ali atrás Olha só Como é que tá ali Essa construção É o bom que o porta-mala Tem um grande espaço Né galera Então Vamos tá saindo aqui Da cidade do jogo E vamos tá fazendo Essas entregas Não tem um GPS Não tem um GPS mostrando O destino Porém eu imagino Que seja nessa rota aqui Nessa avenida aqui Eu imagino que seja O destino que a gente Vai ter que tá fazendo Então Vamos acelerar com tudo por aqui O mapa não carrega tudo Automaticamente né Ele tem Esse sistema de distância aqui Pra Ele não pesar tanto Tem aqui um Aras de som Do pancadão de som Tem alguns locais aqui ó Será que é aqui no Não É mais pra frente se não me engano Ou será que é ali ó Deve ser ali no bar velho Eu até me esqueci Onde é que é o local Vamos dar ré por aqui ó Vamos dar ré aqui Pra ver se é aqui mesmo Então galera É aqui mesmo Nesse bar aqui Parabéns você Acabou de chegar no destino Vamos descarregar Nosso carro aqui Ele vai descarregar Será que vai sair aqui Os implementos As construção ou não Vamos dar uma chegadinha novamente Pelo jeito Saiu Mas não saiu né Então galera Já fiz a entrega aqui No bar WZ Na verdade estão descarregando ali Demora alguns minutinhos Mas então galera Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Deixando seu gostei Fiz novos seus dias Aqui no canal E lembrando O download do game Tá lá na Google Pay Pra você fazer o download E tchau E tchau E tchau E tchau